A Escolinha de Futsal Asmerolim teve inauguração na manhã deste sábado, no ginásio Ninho dos Pássaros. A escolinha contará com 150 atletas, a custo zero, pois será custeado pela autarquia de esporte do município. Nós somos carentes aí dessa parte da área esportiva. Nós fizemos inscrições aqui na quarta e quinta-feira passada, na parte da manhã, na parte da tarde, nos dois dias, né? Foi nesse total de 150, agora está aparecendo mais alunos, agora nós vamos formar as turmas certinho, dividir, e conforme o andar, nós vamos pegando mais inscrições. Gleito, monitor da Escolinha, fala como vai funcionar os treinos e os horários que vai acontecer no ginásio, em cada categoria. Vamos manter nosso trabalho aqui, com muita qualidade, já iniciando tudo certinho, não tem como dar errado, né? E segunda-feira já iniciamos os treinamentos, que serão três vezes na semana, segunda, quarta e sábado. A segunda com treino físico, técnico, na quarta com finalização e tático, e no sábado coletivo, para finalizar os treinos. E com o decorrer do tempo aí, vamos estar marcando amistosos, disputando campeonatos. Na segunda, vamos iniciar às 7h30, às 8h45, com a categoria 2007, 2008, 2009, 2010. Às 9h, às 10h15, o 2004, 2005 e 2006. Pela parte da tarde, vamos iniciar às 13h30, às 14h45, com o 2004, 2005 e 2006. Das 15h às 16h15, o 2007, 2008, 2009 e 2010. Na quarta, pela manhã, vamos iniciar às 7h30, às 9h, com 2007, 2008, 2009 e 2010. E das 9h às 10h30, com o 2004, os 5h e 2006. Pela parte da tarde, 14h às 15h30, o 2004, os 5h e os 6h. E das 15h30, às 17h, 2007, 2008, 2009 e 2010. E no sábado, vai ser o coletivo geral, a gente vai iniciar às 7h30, até às 10h, a gente finalizou o cronograma da semana. E no jogo de estreia, a escolinha de Rolim de Moura, de futsal, já vai pegar uma parada dura. Vai enfrentar a equipe IFF, Instituto de Futsal Futuro da cidade de Cacoal. Apesar de pouco tempo, ela já é referência na região da Zona da Mata e no estado de Rondônia. Estou muito feliz em poder participar desse jogo amistoso e poder mostrar um pouquinho para a cidade de Rolim de Moura, aos amigos do esporte, um pouquinho da metodologia que a gente vem utilizando aí nos últimos anos, né? Nós temos pouco mais de três anos de existência, mas assim, graças a Deus a gente está conseguindo construir uma cara, um novo conceito no futsal que acontece no cenário sul-sudeste do país. A gente tem dedicado bastante, além de trabalhar muito com esses meninos, fazer com que eles comprem a ideia que a gente coloca para eles. A gente tem buscado cursos aperfeiçoamento fora do estado de Rondônia. O Instituto Futsal Futuro, IFF, é o nome da escolinha, o qual eu sou coordenador, professor responsável. Hoje nós temos uma estagiária, a estagiária Aline, que nos ajuda também com as turmas iniciais. Muita gente procurando, a gente deixou alguns meninos de fora, a gente conversou com a comissão aqui. Então, de repente, no decorrer da semana, a gente consegue ainda implantar, abrir mais, pelo menos, umas 15 vaguinhas aí, né, para estar ajudando. Porque tem muito menino que quer fazer o futsal, né? De 10 a mais, 10 a menos, a gente consegue trabalhar a mesma coisa. Então, no decorrer da semana, quem quiser vir procurar aí, meio rápido, na segunda, na quarta ou na sexta, que é o nosso treinamento, nós vamos conseguir atender essas 10 ou 15 vaguinhas ainda, tá? Mas e hoje é um dia especial, né? A gente convidou a Escolinha de Cacol, que é o professor Fih, é uma escolinha tradicional de futsal de Rondônia. Convidamos a Escolinha Primavera aqui de Rolim de Moura também, né, para estar fazendo um joguinho amistoso com a gente. Um jogo de abertura mesmo, para a gente estar dando início à nossa escola de futebol.